E aí pessoal, beleza? Mais um Bando de Ominha aqui, cara. E hoje vai ser uma caçada a Transformers, né? Eu tô indo ali e me encontrar com o Marcos, amigo meu, mais conhecido como Steve, do canal Baguete Apimentado. E a gente vai lá junto, lá, correr atrás dessa linha nova que saiu de Transformers do McDonald's, né? Essa linha de agosto aí do McLunch Feliz. Saiu bastante bonequinho de Transformers e a gente vai lá dar uma bisoiada, beleza? Então, daqui a pouco eu tô chegando lá na casa dele e da lá da casa dele a gente vai seguindo direto pra lá. Então, bora nesta porra. Então, mano, como eu tava te falando, esse não é o desenho clássico, né? Mas ele tá respeitando bastante o design do original, que era aquele mais quadradão. Eu mesmo achei interessante a coleção porque parece os desenhos que eu assistia, né? Quando eu era pequeno, eu adorava, cara. Então, acho que eu tô indo mais por isso. Não por questão do novo desenho, mas achei bacana essa questão que o Rony falou aí. Que o desenho vai... Esse novo desenho vai respeitar o clássico, né? Então, pra mim tá valendo. O design dos robôs tão mais parecidos, né? Sim. Mas só desses principais, cara. Porque se você pegar o Starscream e alguns outros robôs, eles já tão com visual mais novo, sim. Mas dos principais ali, do Bumblebee, do Megatron, você ainda consegue ver bastante do design original. Tanto é que aquelas figuras que eu te mandei lá, que eu comprei, no site da Rehap, sabe? Sim. Aquelas são também desse desenho novo, Cyberverse. Mas tá bem parecido, assim. Aquela cara, aquele capacete de bacia do Megatron. É, os bonequinhos mais legais que a gente viu lá do McDonald's é o Optimus Prime. O Megatron, que eu achei o mais legal. O que me conquistou ali foi o Megatron. Eu falei, pô, eu queria o Megatron. Aí você vai pegar o Megatron, você tem que pegar o Bumblebee e o Optimus Prime também. Pelo menos, né? Pra ficar legal, né? Cara, eu já, eu ia pegar só o Megatron, o Optimus Prime e o Bumblebee. Mas eu acho que eu vou pegar o Bumblebee carrinho também. Carrinho? É, porque eu achei maneiro ele. É, aquele carrinho eu achei meio estranho. Não parece nem um Fusca, nem um Camaro. É um carrinho esquisito, né? É, é que agora todos os veículos, eles sempre são bem inspirados nos filmes, né? É aquele molde que acontece em tudo que, tipo assim, o filme faz muito sucesso, aí o livro ou o quadrinho acaba se adaptando um pouco, ou o desenho animado. Se você pega os desenhos animados e quadrinhos da Marvel, os heróis estão um pouco adaptados assim, pra parecer um pouco mais com os filmes. Então acho que tá acontecendo isso também. Por isso que o Bumblebee nunca mais foi um Fusca mesmo. Ele sempre é um carrinho meio parecendo um pouco o Camaro, mas não é o Camaro, propriamente dito, sabe? Eu queria que ele fosse um Fusquinha, cara. Ah, ia ser mais legal mesmo, né? Mas agora no filme vai ter o Fusquinha. É, desde osso. Vai ter o bonequinho Fusquinha. Fusquinha é mais legal. Já foi mostrado já na... Que fosse até um New Beetle, né, cara? Pelo menos. Já tava legal, né? Mas tem muito, tem muita... Eu que, que tô nos grupos, comunidade de fãs de Transformers. O pessoal tá um pouco rejeitando esse desenho novo aí, justamente por causa dessas coisas, assim, sabe? Aham. Mas, cara, eu entendo que é desenho de criança. É tipo, você pega, por exemplo, esses novos desenhos de Achiha e do Thundercats, que o pessoal reclamou bastante. Mas eu achei maneiro. Tipo, eu entendo que não é a mesma coisa que antes. Ele é um... Uma visão diferente, sabe? É, tem que aceitar. O Joss Titãs é meio recente o desenho, o primeiro, né? E o Titãs Goal é um pouco depois, que é pra um público mais infantil. É, pelo menos tem, né, cara? Tem que aceitar, é? Lembra um pouco, é desenho da DC. Eu gosto, velho, mas eu gosto mais do antigo. É, lógico. Então, a gente tem o que a gente gosta mais, mas eu acho que ficar querendo boicotar, encher o saco, que é bestice. Aham. Tipo, você tem direito de falar, ah, eu não gostei. Não gostei, prefiro o antigo. Mas tem muita gente que fala, ah, destruiu minha infância. É, não é verdade. Porra, sua infância baseou em... Só naquele desenhinho, porra. É outro público, né? É, mas tem que ter consciência de que tem muita grana envolvida também. Os caras não vão fazer com uma minoria, né? Eles têm que fazer pra conseguir o máximo de público possível. Transformers More than meets the eye Transformers More than meets the eye Autobots, tweets, their battle to destroy the evil forces of the Decepticons Transformers More than meets the eye Transformers More than meets the eye Bom, então é isso aí, pessoal. A gente comprou aqui a coleção, né? Eu acabei não resistindo. Comprei a coleção inteira dos Transformers aqui. Então, né? Clante feliz de agosto. Cara, tem muito bonequinho, muito maneiro. A gente vai comer aqui agora, né? Enchendo essa pança aqui. E depois a gente vai mostrar a figura, cada uma aqui, numa pulpa, né? Que a gente achou maneiro. Eu já falo que eu gostei mais, então o Megatron tem muito legal. Ah, o Megatron tá muito legal. Mas eu gostei de vários, cara. Todos eu achei muito maneiro, assim, cara. Muita coisa muito legal. Então é isso aí. Vamos comer aqui. Então a gente faz um... Faz um vídeo mostrando. Bom, pessoal. Então a gente... Pegou aqui a coleção. Acabou que eu peguei a coleção inteira. Não teve jeito, tá ligado? Que a consciência é pesada, depois de não achar, né? Eu que sou muito fã de Transformers, não resisti, cara. Tive que pegar a coleção inteira, que depois... É igual você falou. Depois não vai faltar e eu vou ficar de cara, né? Acho que ia faltar o Optimus Prime e o Bumblebee aí. Não sei qual versão, mas acho que ia acabar logo. Sim, com certeza. Eu acabei que peguei os três, né? Que eu falei lá. Que é o Bumblebee, o Megatron e o Optimus Prime. Eu achei os mais legaizinhos, assim. Mas assim, vou me justificando aqui, né? Eu não tinha como saber que era de um desenho novo, porque você tá falando de Transformers aqui. Não fala que é desenho novo. E eu realmente comprei porque eu gostei, porque é bem parecido com o clássico, né? Com o desenho que eu assistia quando eu era pequeno. Eu adorava, né, cara? E eu tinha... Parecia com aqueles desenhos japonês, né, cara? Os robôs muito legal, bem feitos. E eu espero que os filmes também tentam ser mais pra esse estilo, assim, do mais clássico, né, cara? Eu gosto das coisas clássicas. Mas é porque Transformers, originalmente, era japonês. Era. Eles tinham outros nomes. Até o Optimus Prime chamava Convoy. Sim. Tinha outros nomes, sabe? E aí, como sempre, os Estados Unidos pegam os desenhos e fazem uma versão americanizada. É, mas eles têm a sacada, né? Os americanos, às vezes, têm a sacada que os japoneses não tiveram, né? Com certeza. Se não fosse os americanos, a gente não ia estar aqui comprando esses bonequinhos. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo assim, originalmente foram criados pelos japoneses. Por isso que tem esse, igual você falou, parece muito os mecas, coisas japonesas. Sim, é, realmente. Parece os mecas, né? Tem muita influência disso daí mesmo, né? E finalmente saíram os brinquedinhos, né? De fast food, muito bacana, né, cara? Eu achei muito bem feito, cara. Mas já teve outras linhas, não teve? Teve, teve. O Transformers? Já teve linhas anteriores do Transformers, eu acho. Mas eu acho que nenhuma foi tão legal que nem essa, assim, sabe? Os bonequinhos numa escala legal, sabe? Eles são cabeçudinhos, meio caricaturados, mas são bem feitinhos. Os outros não eram tão legais, assim, né? Esse aqui, acho que me dá uma ideia mais de colecionável, sabe? Sim. Uma coisa mais pop art, assim. E os outros não, era muito brinquedão, né, velho? Eu espero que um dia eles façam os outros personagens também, né? É. Ó, o Megatron, muito legal, cara. Eu achei o mais legal. Ele anda, né? Você dá a corda aqui atrás dele aqui, ele anda, né? Aí. Massa pra cá, mexe até os bracinhos, cara. Que da hora. Legal. Muito foda, mano. Muito foda. É, vamos abrir os seus primeiro, que aí os meus eu abro... Os que eu peguei, que você não pegou, tá legal? Esse aí que você tá abrindo é o Bumblebee. O Bumblebee, ele tem até o chifrinho, né, que ele tinha. O carrinho aqui não parece um Fusca, né, velho? Ah, parece uma mistura ali, meu. Fusca meio Frankenstein. Ele dispara o... O projétil, né, aqui, ó. Dispara igual homem, rapaz? Ah, vai longe, né? Ô, eu pego ali, joga aí. Massa pra caramba. Ó, é bem legalzinho, ó. Bem bacana. E o Optimus Prime. É o que mais fera. Ele tem um botãozinho aqui atrás e ele... Ah, ele anda também. Não, ele dispara aqui. Ele solta essa garra aqui, tá ligado? Só que o meu tá zicado aqui, não quer ir, não. Olha, bem bonitinho também. Não é esquenta isso aí. Legal, ó. Curtiu o design dele. É, dá um close my air. Capaz que o seu funcione, o meu não funcionou. Então, o outro aqui que a gente pegou foi... Eu vou abrir aqui o... O Shockwave. Ele tem uma paradinha muito maneira. Porque ele tem um foguinho no pé, né? Olha só que bonitinho. Você bota o foguinho dele aqui, aí você mexe aqui e ele... Sai voando, cara. É legal essa ou não partiu? Muito maneiro, cara, os bonequinhos. Legal pra caramba. Tá aqui, então, Soundwave. Vou aqui abrir agora o Windblade, que é essa personagem aqui. Que ela é mais dos desenhos novos. Mas eu acho ela muito chata no desenho, cara. É muito impliquente essa personagem. Mas a bonequinha dela tá bem legal também. Ela tem uma paradinha aqui que você gira as... As hélices da asa, né? Então, se você quer voar com ela, tá voando aqui. Muito bonitinho também. Tá muito bem feitinho. Legal mesmo. Mas não pare em... Ah, pare em pé sim. E aqui o Bumble... Eu acabei pegando o Bumblebee carrinho. Que ele é de fricção, né? Que carro que seria isso aí? É um Fusca misturado com um Camaro? Cara, sei lá que porra é essa. Mas é uma mistura de Fusca, sei lá com o quê. E ele tem fricção, né? Eu acho... Isso aqui é muito nostálgico pra gente. Esse tipo de mecanismo é de fricção. Então tá aqui muito maneirinho. Peguei também o Green Lock. Ah, esse aí é bacaninha também. Tá bacaninha mesmo, cara. Isso é legal. Na mão é outra coisa, né? Ia ter me arrependido de não ter pego, cara. E ele tem um esqueminha aqui de acender a luz do foguinho, né? E dos olhos também. Pô, legal. Isso aqui não vai dar pra ver agora, porque tá uma luz, né? No close vocês vão tá vendo aí. Nossa, ele tá muito maneirinho mesmo. Tá bacana. Mexe os bracinhos aqui um pouquinho. É tipo um Yoshi do Malta. Então tá aqui. E esse aqui também muito maneiro. Que é o Starscream no seu modo veículo, né? Ele vem aqui com a peça que... Que lança ele. Achei bem maneiro. Ele vem com a pecinha aqui. Aí você encaixa aqui e ele vai... Daí você já quebra ele logo de cara. Só que essa pecinha ficou bem nada a ver, né? Que é tipo um tanquinho, sei lá. Parece um... O Thunder Tank, né, cara? Sei lá, é. Mas então essa aqui foi a coleção completa aqui do... Dessa linha, né? Que tá muito maneiro. Tão muito bonitinhos eles. Qual que você gostou mais desses aí? Cara, de todos. O que eu mais gostei... Acho que vou na sua onda também. Gostei do Megatron. E eu gostei muito do Greenlock. Eu não ia pegar ele, mas agora olhando assim... Ele tá muito maneiro, cara. Ele parece um Yoshi. É, ele tá muito bonitinho, cara. Eu gostei mais do Megatron, velho. Eu até comprei os outros por causa do Megatron mesmo. Só faltou o canhão dele, né? Eles podiam ter colocado o canhão no bracinho dele aqui. Faltou. Então tá aí essa linha aí pra quem curte Transformers e curte a coleção do McLunch Feliz. Já tá disponível lá, né? Exato. Só vocês correm atrás aí, que já tá por todo o Brasil aí, né? Sim. E, cara, recomendo, ó. Muito legais mesmo, cara. Bacana. Que bom que você comprou todos aí pra gente ver como é que é, né? É, não, é. Resolvi comprar tudo mesmo. Curti bastante, cara. Mas então é isso aí, pessoal. Isso foi aqui nosso vídeo aqui meio caça aos Transformers. Dei vlog aí, bacana. Vocês curtiram aí, deixa um like aí, né? Se inscrevam nos nossos canais, né? No Bando de Ominho. Aqui, se você estiver assistindo aqui no Bando de Ominho, se inscreva no meu canal. Se você estiver assistindo lá no Baguete Apimentado, se inscreva no canal. Que é um canal muito maneiro também. Sou uma cidade de Campo Grande. E deixa aí qual que vocês gostaram mais da coleção também, nos comentários. Exatamente, é. Se você pretende adquirir também, né? Beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Como quer que você fala? Até outro dia!